Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e se você assistir. O que é isso? 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 E se você ame alguém E se você quer alguém E se você quer alguém Zé em Solandé 206 Emissora Jardim Marajoara limitada FM Marajoara 100,9 Sem medo de ser feliz Porque hoje é sexta-feira Tá começando mais um Super Hot Mix Especial de sexta Agora sim, né? Pra você que está circulando em Belém Boa noite, aqui é o CDJ Euclides Coelho Juntamente com o Jair Santos, também o Sérgio Moutinho Fábio Pereira, a participação especial do meu amigo Carlos Alberto, alô Carlos Alô, Jair Santos, Sérgio Moutinho A reunião está feita, é a de Duarte E a galera toda reunida, e quanto tempo eu não fazia isso? Quanto tempo, né? Agora o bom filho, a sua casa sempre retorna Então tá certo, a nova do WU Detonando uma grande sexta-feira pra você E é claro, muito prazer estar com você E é claro, você discando 2415840, fazendo a festa É o Hot Mix especial da sexta-feira Somente as balas melhores Essa é a nova do William Narinha Pra quem não sabe, WU Especialmente na versão do Robbix Pra você FM Marajoara, sem medo de ser feliz Fim Marajoara, sem medo de ser feliz Você tem que ser feliz Você tem que ser feliz Música 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 Música